E aí, pessoal, todo mundo tranquilo? Hoje eu aproveitei para colocar logo duas aulas online para vocês conseguirem ganhar tempo e dar uma avançada no conteúdo. Beleza? Então, vai ter bastante exercícios para vocês fazerem nos próximos dias. E aí eu acho que aproveitar para colocar as duas aulas hoje tende a ajudar a gente a depois focar mais nos exercícios do que propriamente no conteúdo. Bom, então, como a gente já vinha fazendo o mesmo esquema, hoje a gente vai continuar falando de conceitos de gráficos, tá bom? No vídeo passado, na aula passada, a gente falou sobre alguns parâmetros de gráficos e algumas classes de gráficos. Hoje a gente vai dar um salto, tá? De dificuldade em algumas questões, mas é importante que vocês tentem entender bem as definições, entender bem o formalismo, porque principalmente para quem ainda tem um pouco de dificuldade com o formalismo matemático, essa aula vai ser legal para você dar um upzinho, tá bom? Bom, então, na aula passada, a gente falou sobre cintura de um grafo, né, que é o comprimento do menor cíclo, e aqui é importante deixar marcado como, opa, peraí, é importante deixar claro o menor cíclo, a gente chama de g de gzema, lembrando que quando ele é um grafo acíclico, como a gente falou na aula passada, isso aqui é igual a infinito, né, para cíclicos, a distância entre x e y é o menor caminho, é o menor, o comprimento do menor caminho entre x e y, a mesma coisa se ele, se x e y, a gente está num gráfico desconecto e x está no lado e para o outro, pensa aqui que é bem infinito, e já o diâmetro, falta um acento aqui, é a maior distância entre dois vértices, tá? Então, para fixar, eu tinha dado dois exemplos, dois grafos, vou resolver só um, mas no caso aqui, se você observar quem é, quem é o g de gzema, aqui você observa que tem um cíclo também 3, aqui um também 3, aqui um também 3, aqui um também 3, aqui dentro tem um também 3, tem vários cíclos distintos aqui, mas é importante observar que a gente tem um por fora aqui do tamanho 4, tá? Tem alguns aqui dentro também 3, então, como ele é o menor cíclo, então essa cintura é igual a 3, tá bom? A distância, ou, desculpa, o diâmetro, ele é a maior distância entre dois vértices, Então, se você observar, esses dois caras aqui, deixa eu pintar aqui, esse cara até esse cara, qual é a distância deles, né? A menor distância entre eles é 1, então eu vou colocar a dita por aqui, Então, eu vou ter 1, 2, eu poderia vir por aqui, mas aí não seria a menor, 3 e 4, né? Beleza? Ah, você poderia dizer, ah, eu poderia usar esse outro vértice? Poderia, também daria a mesma distância, Mas o que importa é que o diâmetro desse gráfico aqui é 4, certo? Porque é que você chega, é, dentro de todas as distâncias de todos os vértices, Então, o diâmetro desse g aqui é igual a 4, tá bom? Isso é, espero que todo mundo tenha entendido. Aí, tinha um exercício, que eu coloquei na aula passada, que é o seguinte, Que ele afirma o seguinte, Se g contém um ciclo, Então, se g contém um ciclo, Tá muito forte essa coisa. Se g contém um ciclo, Então, satisfaz isso aqui. Aí você pode dizer, ah, esse não contém, Ah, ele não entra no nosso escopo da prova, Do exercício. Até porque, se ele não contém um ciclo, Então, esse cara aqui é infinito, né? Então, a dica vai ser uma prova por contradição. Então, Eu não vou, É, Provar pra vocês, tá? Mas o fato é que é uma prova por contradição, A sugestão que eu dou. E aí, a sua contradição vai ser o que? Vai ter um g, Que é a cintura dele, Ou seja, Vai ter um ciclo que satisfaz isso aqui. Então, O g vai ser maior que duas vezes o diâmetro. Diâmetro de g. Mais um. Ou seja, Se ele é maior, Então, quer dizer que é maior ou igual que mais dois aqui. Então, se esse é o cara, Se esse é o caso, Então, observe o seguinte, Qual é a prova por contradição? Você supõe isso, E aí você pega, É, C, O menor, Então, o seu, Você vai ter um ciclo C, De menor comprimento. E aí, Se ele é menor comprimento, E pela definição de cintura, Ele tem pelo menos esse tamanho, certo? Então, o que eu quero que você chegue, Na contradição, É que você vai, Fazer uma argumentação, Que você vai encontrar um ciclo, Menor do que C. Ciclo menor que C. Tá? Então, E aí você vai ter uma contradição, Tá bom? Então, A dica é, Essa é uma prova por contradição, Você supõe essa, Essa cintura, Você olha o ciclo, O menor ciclo, E aí você sabe, Que pela definição de cintura, C é o menor ciclo, E G é o tamanho do menor ciclo, Então, Ele é maior que isso, E aí você vai conseguir, De alguma forma, Encontrar um ciclo menor do que esse cintura, Certo? E isso vai ser uma contradição, Dado que você tinha suposto, Que C era o menor ciclo, Tá bom? Beleza, Agora, A gente vai para uma definição, Que nem sempre é tão trivial de entender, Mas é, O que a gente vai chamar de isomorfismo, Mas antes de apresentar isomorfismo, Isomorfismo, A gente vai apresentar o que é um homomorfismo, É um caso mais geral, Homomorfismo, Morfismo é forma, Então, Ele está, Eu coloquei aqui entre aços, Mas, Quando você diz, Que você está estudando homomorfismo entre objetos, Você está dizendo, Que esses objetos, Preservam forma de algum modo, A gente vai ver exatamente qual é o modo aqui, No caso de grafos, Essa preservação de forma, Vai ter a ver com as, Você vai ter, Uma relação, Entre as arestas, Desses grafos, Desses grafos, Tá bom? Então, Aqui, Você observa que você vai ter, Um, 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 Você vai ter um grafo, G, Um grafo H, E você vai ter essa função, Aqui, Né? Essa função, Vai levar os, Os vértices de G, E os vértices de H, Só que ela tem, Uma característica, Especial, Para ela ser um homomorfismo, Ela tem que satisfazer, Exatamente, Essas restrições aqui, Essa restrição aqui, Isso é o que? Se você está levando, Um conjunto de vértices de G, Um conjunto de vértices de H, Então, Você consegue levar, Transformar, Essa aresta de um lado para o outro, Certo? Porque X e Y, São dois vértices, Que definem uma aresta, Então, Você vai aplicar, Essa função, Nesses dois vértices, E o resultante, Que vai ser, F de X, E F de Y, Tem que estar, No, No grafo, Resultado, Tá bom? É, Aqui eu troquei, Tá? Tá trocado, Porque, A função, Você aplica nos vértices de G, E aqui está aplicando, Nos vértices de H, Mas, Então, Isso aqui é H, E aqui é G, Tá? Beleza, Um exemplo disso, Observa que, Aqui, Essa função, Não necessariamente, Ela é, Então, Não é necessariamente, Uma objeção, Imagina, Vou começar com um exemplo simples, Vou fazer esse cara aqui, Esse cara, Eu consigo mapear, Para o seguinte cara, Onde o conjunto de vértices, Em vez de ser ABC, Vai ser, Zero, Um, Dois, Três, E como é que você consegue mapear? De uma forma muito simples, Que seria, F de A, É igual a 1, F de B, F de D, É igual a 2, E assim por diante, Então, Você pode observar, Que ele satisfaz essa relação aqui, Só que também, Com o homofismo, Eu consigo também, Tem uma outra forma aqui, E qual é essa outra forma? É exatamente, Esse vértice, Esse grafo aqui, Por que? Então, Aqui seria, Eu vou chamar de, E B, Como é que seria exatamente, Esse homomorfismo? Deixa eu botar aqui de vermelho, Eu teria, Que F de A, É igual, A F de C, Que é igual a A, E F, De B, É igual a F de D, Que é igual, A B, Observe, Se você pegar, Se você pegar, A e B, E aplicar, Você vai ter exatamente, A, B, Se você pegar, A e C, Não vai ser uma aresta, Então, Você não deve se preocupar, E, Se você pegar, A e D, Então, Você vai ter, O A vai para a, E D vai para o B, Então, Esse caso, Esse cara aqui, É um homomorfo, A esse cara aqui embaixo, Só que a gente está preocupado, A gente não vai se preocupar, Com o homorfismo, Tá? A gente vai se preocupar, Com o isomorfismo, Como está aqui em cima, Beleza? E aí, O isomorfismo, Ele restringe, Essa função mais ainda, Restringe ao que? Restringe, A ela ser, Um homomorfismo, E, Bijetora, Ou seja, Sempre vai ser, A gente sempre vai ter, Uma preservação de, Dessa, Da forma do grafo, Como nesse caso aqui, Então, Esse aqui é, Isomorfismo, Tá? Esse cara aqui, Vai ser isomorfo, Todo isomorfismo, Vai ser um homomorfismo, Todo isomorfismo, Não vai ser um isomorfismo, Tá? Então, Se eu tenho, O que é que, O que é que se, Mas, O que é que, Isso está querendo dizer, Por trás? Está basicamente, Querendo dizer, Que não importa muito, Como você desenha, O conjunto dos vértices, Isso aqui é a mesma coisa, No sentido de isomorfismo, Desse cara aqui, Vai ser zero, Um, Dois, Dois, Vai existir um isomorfismo, Entre esses dois caras, Tá bom? E, E aí, Quando a gente diz, Que dois grafos são isomorfos, Contém um isomorfismo, A gente diz que eles são isomorfos, E a notação que a gente usa, É essa notação aqui, Certo? Esse, Esse cobrinha com esse igualzinho, Tá? É tipo igual, Só que um vez de cima, Você é uma barra, É uma cobrinha, Tá bom? Então, Isso você vai ter um isomorfismo, É o que a gente tem, O que a gente chama de isomorfismo de grafos, Tá? Beleza, Então, Tem um exercício bem simples, Aqui, De fixação, Que é o seguinte, Você tem um C5, Observa aqui, A gente tem um C5, Esse, Então, Vai ter, A, B, C, D, E, A gente vai ter o complemento do C5, Lembra aqui do que é complemento? É quando a gente, Onde tem aresta, A gente coloca não aresta, Então, Seria exatamente esse cara aqui, Vou colocar aqui do vermelho, Mas vocês observam que, É exatamente esse cara aqui, Tá? Então, Esse, Esse isomorfismo aqui, E, O que acontece? A gente consegue, Redesenhar ele dessa forma aqui, O que a gente estaria fazendo, Basicamente, Seria pegando esse C, Jogando pra cá, E, Esse B, E, Jogando pra cá, Né? Acho que seria algo assim, Seria só um redesenho dele, Então, O que a gente está dizendo aqui, É que o C5, Ele é isomorfo, Ao C5 complementar, A ele mesmo, Beleza? Isso tem um nome especial, Mas a gente não precisa, Se preocupar com isso agora, Tá? O que eu quero que vocês façam, É um exercício, Que aí, Vocês vão ter que relembrar, Alguns conceitos, Mais básicos, De, Matemática discreta, Que é o seguinte, O isomorfismo, Vou botar de vermelho, O isomorfismo, É uma relação de equivalência, Entre conjuntos dos grafos simples, Tá? Lembrando que, A gente está falando de grafos simples, Tá? Então, O que é que eu quero que vocês façam, Vocês primeiro vão ter que relembrar, O que é uma relação de equivalência, Tá? E, Como é que você define, O isomorfismo, Como relação de equivalência, Tá? Como é que você vai, Fazer o isomorfismo, Para mostrar que é uma relação de equivalência, Porque a relação de equivalência, Tem três tipos de relações lá dentro, E aí, Vocês vão ter que entender, As três definições, E como você aplica, Essas regras ao isomorfismo, Tá bom? Então, Esse exercício aqui é legal, Porque, Você vai treinar um pouco, O, O, O formalismo, De, Porque, O formalismo de definição, Saber como é que você aplica uma coisa, Num contexto, Diferente do que você está acostumado, Tá? Então, Você vai treinar, Esse exercício aqui, Beleza, Agora, A gente passa para, Grafos bipartidos, Lembra que a gente definiu, Como um grafo partido, Desses dois caras aqui, Né? Que existe, É um grafo, Onde você consegue fazer, Uma partição de A, Do conjunto de vértices, Em duas partes, A gente está chamando, De A e B, Lembra que não são duas partições, É duas partes, De uma partição, Tá? E você tem que, Toda aresta, Está cruzando, Entre A e B, Tá? Em outras palavras, A gente pode dizer, Que A e B, São conjuntos independentes, Tá? Porque, Se toda aresta, Está cruzando, E não tem, Nenhuma aresta aqui dentro, Significa que, Todos os caras aqui dentro, É um conjunto, Vai ser um conjunto dependente, Porque não vai ter, Nenhuma aresta, Para definição de conjuntos dependentes, Esses dois caras, Tem que ser conjuntos dependentes, Tá? E tem isso aqui, Uma forma, Similar, Análoga, Equivalente, De ver, A definição de grafo de partida, Em vez de a gente usar essa linha, A gente poderia, Só colocar essa linha, Aqui debaixo, Teria a partição, E aí, De ser um conjunto dependente, Tá? Então, Tem um, Aí, Vai começar, A gente vai começar, A subir o nível, Dos exercícios, E o que é, Subir o nível, Desses exercícios, Né? A gente vai ter, O teorema de Cônimo, Onde o teorema de Cônimo, Ele afirma o seguinte, O grafo de partida, Se somente se, Não contém um ciclo ímpar, O que é, Um ciclo ímpar? Seriam, Os caras, Com ciclos com comprimento, Oita, Peraí, Seriam ciclos, Com comprimento, C, Dois, K, Mais um, Para K, Inaturais, Né? Então, O que é, Que isso quer dizer? Quer dizer, Que eu não tenho, O triângulo, Não tenho, O pentágono, Que eu faço com C5, Não tenho, Esse cara, Que é o C7, Né? Eu quero C3, C5, Eu quero C7, Então, Está dizendo que, Eu não tenho, Um, Um ciclo ímpar, Tá bom? E aí, Para você provar isso, Vai ser o exercício, Um dos exercícios de hoje, Você vai ter que provar, Observa, Que a gente está falando, Duas coisas aqui, Que é, Um si, E somente si, Então, Então, Isso significa, Que tem a ida, E tem, A volta, Tá bom? Ou seja, A condição necessária, É o seguinte, Se ele é um bipartido, Então, Ele não tem, Então, Não tem ciclo ímpar, Essa é a condição mais fácil, Tá? Porque, Se ele é um gráfico de partido, Você, Começa daqui, Para você ter um ciclo ímpar, Significaria que, Em algum momento, Você teria que fechar, Um cara aqui por dentro, Um C3, Ou, Um C, Cinco, Tá? Então, Esse lado, É o lado mais fácil, Ou seja, Você mostra, Que se é um bipartido, Ele não tem um ciclo ímpar, Isso é legal, Para você treinar, Seu formalismo, Tá bom? Que é o lado mais fácil, O lado mais difícil, É a condição suficiente, Que é o seguinte, Qualquer gráfico, Que não tem um ciclo ímpar, Vai ser bipartido, E aí, É aqui, Onde entra a dificuldade, Porque, Para você mostrar, Que o gráfico é bipartido, Você tem que, Meio que analisar, Todas as possíveis, Partições, Né? Mas, Ele não conteste, Com o ímpar, Você vai ver, Que, Vai ter, Umas, Umas, Umas restrições, Que, Você, Meio que, Pode ir construindo, O, O cara, Os grafos, E ver, Que depois você consegue, Montar um bipartido, Para fazer isso, Você pode, Você pode pegar, Pega um, Fixa um vértice V, E pega os caras, Que estão a distância, Um, A distância, Dois, E vai analisando, Tá bom? Então, Aqui são os caras, De distância, Um, Distância, Um, Então, Aqui são os caras, De distância, Dois, E assim, Por diante, Então, Analise um pouco, Por aí, Tá? O que é que acontece, Tá bom? E lembrando, Que a sua hipótese é, Não tem, Um ciclo limpo, Tá? Então, Isso é importante, Vocês, Observarem isso, Tá bom? E aí, Fica como exercício, O teorema de Cônigo, Tá bom? É um teorema, Que não é trivial, Com certeza, Não vai ser todo mundo, Que vai conseguir provar ele, Mas, É importante, Que vocês, Sentem a bunda, E fiquem, Passando, Algum tempo, Estudando, Onde, Tem um detalhe, Que é o seguinte, Se você, Pode, Em teoria dos gráficos, A gente tem uma coisa boa, Que a gente pode, Como é uma coisa muito visual, Você meio que consegue, Fazer uns desenhos, Mas lembra, Que desenho não prova, Né? Desenho ajuda, No entendimento da prova, Mas desenho, Exemplos não prova, Tá bom? Beleza, Aí, Você pode me perguntar, Aqui eu estou falando, Bipartido até o talo, Porque eu vou passar, Um desafio para vocês, Que esse sim, É bem difícil, De fazer esse mapeamento, Tá? O bipartido, É o seguinte, Qual é a vantagem, Desse teorema? Tá? Qual é a vantagem, De você caracterizar, Um bipartido, Como um gráfico, Que não tem ciclo? Tem algumas vantagens, Primeiro, Porque se você, Quer saber, Mostrar que um gráfico, Não é bipartido, Basta mostrar um ciclo ímpar, Tá? Então, É mais fácil, Do que analisar, Todas as possíveis, Partições, Se você sabe, Ah, Eu quero mostrar, Que esse grafo, Não é bipartido, Então, Basta mostrar um ciclo ímpar, Você não precisa, Ficar pensando, Em todas as formas, De, De, Particionar os vértices, Possíveis, Tá? Isso, É uma, 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 Forma interessante, E por outro lado, Se você quer mostrar, Que um gráfico é bipartido, Basta mostrar, Uma partição, Tá bom? Então, O grande lance, É que você, Não vai ter que mostrar, Então, Se você, Mostrar que ele é bipartido, Você não vai ter que procurar, Que não tem todos os ciclos, Basta você olhar, Achar um ciclo ímpar, Se você achar ele é bipartido, Ou, Achar uma, Bipartição, Satisfazendo lá, As condições de, De, De bipartição, Em grafo bipartido, Tá? Então é mais fácil, Do que você mostrar, Ficar procurando, É, Todo, O, Como é que se diz? Todo, Todo, Todos os ciclo ímpar, Dentro daquele conjuntão, Ou, Você ficar procurando, Todas as possíveis, Configurações de partição, Tá? Tá, Então, O desafio, Que aí, Esse é um pouco mais difícil, É o seguinte, Considere o sistema de tráfego aéreo, Com K linhas aéreas, E suponha, As seguintes restrições, O serviço, Direto, Entre duas cidades, Significa ir de volta, Opa, Não tem, Direção, Já, 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 Dando a dica, Que é tão graça, Cada, Para a cidade, Tem um serviço direto, Operado, Por pelo menos, Uma linha aérea, Ou seja, Não posso ter uma, Uma, Cidade isolada, Tá bom? Ela sempre tem que estar, Ligando alguém, Pode se ligar, Até várias, Outra, Suponha, Que o planejamento, Das linhas aéreas, Não, Forma, Um ciclo ímpar, Tá, Não existe, Um planejamento, Que forme, Um ciclo, Com número, Impa, Deficidades, Opa, Não tem ciclo ímpar, Então, Já, Tá, Dando a dica, Pode ter alguma coisa, A ver com o bipartido, Que tá dentro da apresentação, De bipartido, Certamente tem, Mas a pergunta é, Em termos de K, Ou seja, K linhas aéreas, Você tem que entender, O que é que é, Essa K linhas aéreas, Qual é a quantidade máxima, De cidades no sistema? Ou seja, Eu tenho K linhas aéreas, Qual é a quantidade máxima, De cidades, Em todos esses sistemas? A resposta é 2K, Lembra, Que é a quantidade, Máxima, Certo? Então, O que é que eu tô querendo aqui, Eu quero que você consiga, Modelar isso aqui, Em grafo, Onde essa sua pergunta, Não vai ser mais, Em cidade, Vai ser em função de grafo, E a sua resposta, Vai ser em função, Vai ser um 2K também, Em função de um grafo, Da, Da, Nomeclatura de grafo, Tá bom? Então, Esse desafio, Ele não é fácil, Tá? Então, Você vai ter que passar, Mais tempo ainda, Pensando nele, Porque realmente, É um desafio, Não trivial, Mas, Quem gosta, Desse tipo de desafio, Pode ser um bom exercício, Até pra conseguir, Modelar, Um problema, Que a princípio, Não tem muito a ver, Com grafo, Em grafo, E você usar grafo, Para resolver esse problema real, Essa aplicação, Tá bom? Então, Acho que, Por hoje é só, Eu tenho dois vídeos, Para vocês se divertirem, Então, Lembrando, Essa, A gente tem 4 exercícios pendentes, Que é o da, Da aula passada, Que é o da, Da dica que eu dei, Que você, Por contradição, Que você, Suponha, Por contradição, Então, Você vai ter um ciclo, Com aquele tamanho, Um plano de placa, Qual é lá, Você vai ter, O isomorfismo, Como relação de equivalência, Então, Você tem que mostrar, Que o isomorfismo, Define, Uma relação de equivalência, O teorema de Koenig, Que é a caracterização, Dos grafos de partido, E o desafio, Que é, Com um, Type aqui, Que é esse, Da aplicação, Das linhas aéreas, Então, O próximo vídeo, A gente já vai, Começar a mudar de assunto, Tá? A gente ainda vai falar, De um, Um, Um problema mais básico, Que se chama, Decomposição, É uma definição, Na verdade, Então, Mas a gente já vai, Começar a entrar na outra, Unidade também, Beleza? Então, É, Vocês agora, Tem bastante coisa, Para se divertirem, Né? Muito assunto, Vai ser, Espero que vocês, Curtam bastante, E, Por hoje, É só. Valeu pessoal, Bom, Boa diversão.